Esse vídeo vai começar ao toque de 3 segundos. 3, 2, 1... É o X? É o X, ninguém quer dizer... Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Fala galerinha. Hoje galera tá ventando pra caramba, a gente subiu com essa pico aqui ó galera. Vou botar essa mini latão aqui galera. É um latão galera, ela é pequenininha. Tô com o bambu galera. Vamos botar no moto pra ver se tira algum réu galera. Tá ventando pra caramba. Hoje tá ventando bastante galera. Então vou virar a câmera aqui pra vocês verem o Gustavo botar ela no alto, valeu? Aí galera, eu gostava de botar ela no alto ó. É pequenininha galera. É pequenininha ela. É meio de ela, tamanho numa... Isso tá minha mão mais ou menos. É bem pequena. Tá forte mesmo né? Ela vai subir melhor, sai de mini e pipa subir melhor no vento forte. Ela fica rapidinho. Ela fica top no alto. Ela fica. Não é de lado não ó. Sobeu rapidinho hoje. Eu tô com o latão galera. Flope ela no alto. Sobeu a pipa aí, a gente vai pro réu com ela galera. A gente vai pro réu com a mini latão galera. Então vamos ficar na sequência aí galera. Com tudo pra você toque. Aí galera, vou botar uma hora de bicada nela pra vocês verem. Hoje o vento tá muito forte galera. Hoje tá. A capa de bicada não tá muito boa pra eu de bicada galera. É eu tô de bicada aqui, pega o meu irmão aí. Aqui ó. Olha galera, o vento tá muito forte. Por isso que a gente botou essa pequenininha aí. Se ela não tá de bicada, imagina ela é grande. Boa. Aí depois é por isso que também ninguém põe no alto né. Tenta com medo de tancar também galera. A capa de bicada. Pega lá. Só mandando ali que ela é de bicada galera. É. Mas ela é boa. Ela é boa, o vento tá muito forte. É. Aí galera, eu sentei aqui na laje. Galera, tem uma pipa no alto. Tá um frio. Danado. O Gustavo tá ali ó. Mostrando a. Olha meus guti aí. Os guti dele. Tá gravando meus guti. Tá gravando os guti do Gustavo galera. Galera, solta a nossa pipa no alto. Me botou pra hoje. Mini latão. Mini latão. E... Acho que foi só no botão porque... Eu sei. Acho que ninguém botou pra no alto porque galera, o vento tá muito forte galera. Como é que o pessoal vai soltar pipa desse jeito? A gente mesmo, entendeu? Mas também... Ih, acho que ela subiu no mali ó. Agora que eu vi ali. Ó, vou colocar aí. Coloca aí então. Coloca aí. Tá. Ó. Mini pipa aí ó. Mini... Ah, mini pipa aí. Bati lá, bati lá. Bati, quero ver, quero ver. Vai lá. Vou botar. Já grava pra eu colocar no canal. Valeu. E acabou o papo. Então galera, como vocês ouviram aí, vamos botar pipa no alto galera. Já tão botando ali. Já tão botando ali galera. Então vamos levantar. E fica aí na sequência que vai ter real. A gente ia conversar com vocês pra acabar o vídeo galera. É isso aí, que não tinha nada. É, mas falaram ali que vão colocar no alto galera. Então vai ter real galera. Já tão botando ali. Então fica na sequência aí. Ae galera, já tá vindo ó. Que isso, já quer mandar na mão. A pipa não tá edificando. A pipa do Gustavo lá. Provavelmente ele vai voar. Não tá aí. Caraca. Acordei, galera. Já foi galera, olha. Foi embora. Só bateu na mini pipa. Mini pipa. A parede da mini pipa tá blindada, hein. Que isso? Só bateu na mini pipa, cara. Calma ali. Caraca, eu pensei que tu ia voar, cara. É, sabe o que eu fiz? Só abracei, cara. Fiquei abraçando e encostando ali. Só bateu, galera. Viu galera, agora vamos esperar pra vocês vão botar mais. Na sequência aí. Na sequência, galera. Aí galera, botaram outra pipa aqui ó. Vêxu, não queriam cortar meu latão mesmo. O latão tá animado pra cortar o mini latão do Gustavo, galera. Não, e só foca esse latão? Eu vou tentar botar aquela... Aquela raia. Sputinique? Diferente, galera. Só foca o rastrinho, olha. Cuidado, hein. Cuidado. Eles estão animados, ó. Cuidado que corta, hein. A mini latão tá bindada, hein. Vai vir pra cima da mini latão bindada, galera. Tem que tomar cuidado, ó. E não tá nem de bicando. Tá nem de bicando, galera. Meu jerecão também lá, velho, mãe. Eu tô mostrando, ó. Jereco versus jereco. No caso aí é um jereco grande versus um jereco pequeno. Aqui, ó. Tá com medo? Vem sem medo. Do nada ele vai descer. Já dá na tua mão, tá? É um mini latão nervoso. Que isso? Aí vai só levar um tapa. É. A gente fica falando tanto aí não foi. Galera, tem mais mini pipoli pra gente testar, né, Camila? É. Se é voar, a gente vai colocando. Que é isso? Olha, já voou. Não, não voou, não dá. A minha não tá de bicando, não, velho. O jão tá muito forte. Tá aqui, ó. É que agora tá indo melhorzinho. É, tá indo, ó. Eu quero parar um pouquinho. Vai, cagão. Desce no latão. Ih, mãe. É. É o latão. Eu tô perdendo a tua pipa toda hora. Tá descendo, tá descendo. Vou puxar, galera. Ih, tá me revirando, galera. Ih, rapaz. Ué, foi pro outro lado. Mas a pipa tem que tá ruim, galera. Será que tá dando de lado? É o X? É o X? Ih, rapaz. Cortei. É mini pipa, galera. Cortei que ela deu ruim. A mini pipa tá blindada, galera. Já era. Foi duas, galera. Ah, será que eu trago ela? Vamos ver. Galera, isso aqui já é de lei. Sempre acontece. Então... A gente corta aqui e depois agarra. Depois agarra. É de lei. Você já sabe. E pra quem caiu aí de paraquedas, vai... Vai ver. Ah, vai lembrar do vídeo anterior, né? Hã? Do vídeo anterior, né? Ah, é. Ih, galera. Não tá vindo, galera. Poxa, filho. Fica nessa sequência aí que eu vou tentar dar um vídeo. É isso aí, galera. Reverar a linha aqui. Isso aí. Aí, galera. O Gustavo tá tentando... Já revirei a linha. Ele tá tentando... Coisar ali. Não vai vir não, galera. Agarrou. Tô tentando desagarrar ali, galera. Eu sei, galera. Já é. Mas tá bom, galera. Pipão é... Pipão é... Pipão. Pipim representou, galera. Ah, pelo menos cortou duas. Pô, pequenininha, galera. Eu vou botar aquela raia. Aquela raia é maluca. Tá. Então fica na sequência aí, galera. Eu queria botar outra, galera. A gente... A gente vai... A gente vai pro real, galera. Fica na sequência aí. Isso aí. Aí, galera. Vou botar essa raia aqui, ó. Aí, galera. Se ele botar outra, galera. Essa aqui, não tem como fazer nada, galera. É. Ela nem de bico, não de bico. É uma pipa de graça pra eles cortarem, galera. Essa raia aí, galera. Pra quem não conhece a história dela, já tem uma historinha dela lá no canal, galera. Tô doido pra voar com ela lá, né? Ela conheceu outro dono, galera. Tá difícil. Ela quer ficar morando aqui em casa. Ela quer ficar morando aqui, mas depois vai criar a terra, galera. Vai criar a terra, galera. Ela conheceu outro dono, rapaz. Ih, mas se vir porra ela, eu vou puxar, galera. Tá isso aí, galera. Ela é barulhenta, tá? Bichinha barulhenta aqui. Ó lá. Ó, galera. Se vir botar de novo, galera, vou tentar cortar com ela. Jerecão, galera. Tô ficando seco. Jerecão não, hein. É jerecão não, galera. Mó jereco, galera. Hipatope, hipatope. Hipatope, eu amo jereco. Quem tá botando alto? A minha tá sacanhando minha pipa. Tô sacanhando, galera. Ai, vou cortar com a outra, gente. Mas tem que cortar, é que tá top, cara. Corta com tudo. Até se tu botar saco alto, corta. Saí, galera. Não, se a gente quer sair, galera. Caralho, galera. O Camelo tá indo. Comecei a puxar o braço e o arraio aqui, galera. Galera, a pipa tá se desfazendo no alto. Começou a sair, passando, né? Começou a soltar peido no alto, galera. A pipa começou a se despenar, galera. Vou puxar o braço. Vocês já viram isso, galera? Ah! Soltou no bolinha no alto. Até que não soltou agora, não. Soltou uma. Soltou? Eu vi, soltou. É isso, galera. Tá pedaçando, galera. Galera, a pipa tá... Galera, essa arraio já é muito velha, né, cara? Já tá velha e já correntinha. O papel já não tá aguentando, então tá velhice, galera. O papel não tá aguentando mais, galera. Ainda tá dando na rima. Caraca, galera. Mas se não subir nenhuma pipa, galera, ainda vou trazê-la de volta, galera. É isso aí, ué. Se tiver pipa aí e vento forte, galera, a gente se agarrou. Daqui a pouco a pipa vai tá com a caveira aqui. Vai ter só a varita. Galera, a pipa tá se... Você passa no pulmão e ela toda, né? É, a pipa tá se decompondo no alto, galera. Tá se decompondo mesmo. Meu Deus. Mas é isso aí, galera. Fica na sequência aí, ó. Tá frio aqui, a gente tá querendo descer, né? Pô, galera, tá muito frio. É isso aí, galera. A gente sentou aqui, meu Deus, eu tô com muito frio. Olha a pipa lá, lá no fundo. Ó, caraca, eu tô fazendo decompondo. E parraia, escutinipo, rabiola, colorida, tudo junto. Colorida, que aqui já foi uma pipa, o pau quebrou. Se você já não viu o vídeo dela, galera, tem uns vídeos... Tem um vídeo que originou ela, né? Que ela quebrou. Ela quebrou no alto, galera. Tem um vídeo apresentando ela, né? É. Eu vou botar todos os vídeos que tem com ela aí, galera, no comentário fixado aí, galera. É isso aí, ó. Tem link? É só vocês clicar no link pra ver se vocês quiserem. Pra ir vendo a origem da Sputnik com rabiola. Da Sputnik. E a Minilatão também, né? Tem vídeo com ela no canal. Tem, mas é bem antigo, galera. Eu vou deixar um link, galera, aí. Pra vocês verem. Antigão, galera. A qualidade era muito ruim, né? Era muito top a nossa qualidade, galera. A qualidade do vídeo, galera. Muito ruim. Galera, essa Minilatão é muito... Muito antiga mesmo. É. Mas, galera, a gente vai terminar o vídeo. A gente nem tinha canal, né? A gente não tinha canal. A gente nem sonhava em ter canal, galera. Quando tinha esse Minilatão, galera, a gente não tinha nem canal. É. E hoje ela foi... Representou a parada aí, galera. Viu? Galera, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Tá muito frio. Tá muito frio, galera. Eu tô me tremendo toda. Eu acho que até a câmera tá tremendo, galera. Porque eu não tô conseguindo me controlar. É hora de descer e tomar aquele cafezinho quentinho, né? É isso aí. Ah, eu jogando já o verde pra mim fazer o cafezinho dele, galera. Então, a gente vai descer. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, galera. A gente... Eu já falei isso? Não quero. Eu me gaguejando, ó. Que a gente... Nem ia gravar hoje, galera. A gente... Fez esse vídeo mesmo só pra não ficar sem vídeo pra vocês aí. Só pra vocês não ficar sem vídeo. Não sei. Mas se não falou, a gente tá falando agora, galera. Porque tá esquecido aí. Eu também me esqueci, né? Se a gente não falou... Mas vai ter mais vídeo melhores, galera. Vai ter vídeo melhores aí, galera. O vento mudou pra baixo, ó. Quando o vento tá assim por aqui, galera. Geralmente dá pipa. Se amanhã tiver assim o vento, vai dar muita pipa. Vai ter bastante pipa, galera. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no nosso canal pra você que caiu de paraquedas. Curta, comente e compartilhe que é importante, tá? E é isso. Vamos? Vamos. Vamos? Vamos. Vamos. Eu tô falando fomos, eu tô falando vamos. Valeu! Vamos! Eu tô falando fomos, 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 eu tô 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 fomos, Obrigado.